O Instituto Nacional de Meteorologia enviou um aviso de perigo para cinco estados por causa de uma onda de calor. São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, as temperaturas devem ficar 5 graus acima da média até amanhã. Mas o fenômeno pode ganhar ainda mais intensidade. No meio da tarde, as nuvens encobriram o sol na capital paulista. Mas nem o céu nublado trouxe alívio para quem estava na rua. Depois de tomar um litro de água, a Miriam apelou para o sorvete. Combina, né? Para amenizar um pouquinho do calor. Com os termômetros passando dos 30 graus, muita gente saiu de casa com roupas mais leves. Caso da Keila, que no centro de São Paulo estava se sentindo como na cidade natal dela, mas com uma pequena diferença. Iguatu, interior de Ceará. Está tão quente quanto? Está pior. Lá tem vento, aqui nem isso. E a previsão é esquentar ainda mais. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de nível amarelo, que significa perigo potencial para uma onda de calor que deve elevar as temperaturas, principalmente as máximas, em 5 graus acima das médias deste período do ano, especialmente no interior do país. Segundo o IMET, a onda de calor deve afetar mais intensamente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Em algumas cidades do centro-oeste e interior paulista, os termômetros poderão chegar aos 42 graus. E esse calorão vai deixar o ar mais seco e com a umidade relativa abaixo dos 30%. Esta meteorologista explica que o fenômeno pode ser mais intenso e se manter por mais tempo que a última onda de calor registrada no país entre os meses de setembro e outubro. Algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O sistema de alta pressão atmosférica ganha força em cima do Brasil. Vai bloquear passagem de frentes frias do sul para o sudeste e para o centro-oeste. Vai diminuir a formação de nuvens carregadas, diminuir a chuva. Além disso, nós temos também que lembrar que nós já estamos em novembro. O sol de novembro já é naturalmente mais forte. Então, quando você tem menos nebulosidade, menos chuva, mais horas de sol forte, você tem a chance realmente de ter temperaturas bastante elevadas. Este médico pneumologista alerta para cuidados que precisam ser tomados em situações de calor intenso como as que estão por vir, especialmente com idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios. Manter o ambiente de casa com uma umidificação adequada. Se tiver o aparelho de umidificador, use até o limite de 50%, 55%. Se não tiver o aparelho de umidificador, minimize o risco com toalhas molhadas estendidas em casa ou com vasilhas, recipientes com água para umidificar esse ar. E se hidratar já é a preocupação de muita gente. Com água, sucos e, no caso da Joelma, com algo que nem sempre é recomendável, mas irresistível com tanto calor. Tomar uma cervejinha para hidratar, né? A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau! 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 Obrigado.